Salve, salve, galera! Salve, torcedor Tricolor, voltando aqui no canal, porque a terça-feira tá movimentada, meu amigo. Hoje é dia de dar notícia, e não só dar notícia, mas notícia, várias boas notícias pra você, torcedor Tricolor. Então já chega deixando o like aí, já chega se inscrevendo no canal, como sempre, fazendo a ser pedido, porque nunca é demais, né? E eu já vou começar com boas informações aqui. Não tem notícia ruim. Nesse vídeo aqui só tem notícia boa. E o Gepo do Globo trouxe há pouco a informação de que o Fluminense está negociando com o atacante Alain, que tinha encaminhado a contratação do Alain. Mas eu já posso cravar aqui pra vocês, o Alain está de volta ao Fluminense, será o primeiro reforço, é o primeiro reforço do Flu para essa janela de meio de temporada. Chega pra ser um dos substitutos de Fred e Luiz Henrique. Lembrando que o Fluminense não saiu da negociação pelo Marrone, tá? Segue aguardando pelo Marrone, mas já encaminhou o Alain, estava livre no mercado, já tinha voltado do futebol chinês, estava aqui no Brasil. É um nome que volta e meia era especulado. A diretoria trabalhou rápido, sentou com ele, com o empresário, acertou ali os detalhes. O Alain vai assinar um contrato até 2024 com o Flu, portanto será jogador do Fluminense, esse atleta de 32 anos, que tem uma história, né? É de Xerém, é moleque de Xerém, participou de campanhas importantes daquela luta contra o rebaixamento, aquela campanha histórica em 2009, estava naquela temporada, fez muitos gols, aliás foram 10 gols, se eu não me engano. Aquele jogo marcante, histórico, contra o Serro Portenho, o Maracanã, que ele faz o gol da classificação na Copa Sul-Americana. Fez parte também da campanha do título brasileiro de 2010. Enfim, é um jogador que tem uma história muito bacana, que a torcida gosta muito, e eu tenho certeza que com 32 anos ele tem totais condições de desempenhar um bom papel aqui no futebol brasileiro. É claro que o tempo passou, não é aquele Alain lá de 2009, de 2010, é outra realidade completamente diferente, mas assim, um jogador que ainda tem muita lenha para queimar, a gente tem que ver a questão física, de como que ele está, mas é para o futebol brasileiro, ainda mais por ser identificado com o Fluminense. Eu acho que o Fluminense, a diretoria foi muito bem, agiu rapidamente, traz um jogador que está livre no mercado, não vai precisar pagar por ele. Então assim, foram bons movimentos, tanto o Alain quanto o Marrone, na minha opinião, eu acho que são jogadores que chegam para suprir bem, principalmente se a gente comparar o Alain com o Fred neste momento, o Fred já no momento de encerramento de carreira, já no viés de baixa, afinal de contas já está bem mais velho, eu acho que chega até para dar mais qualidade, para ser de fato uma sombra ali para o Germancano. Vai ser uma boa opção para o técnico Fernando Diniz, que também vai poder contar com o John Kennedy, enfim, eu acho que em termos de elenco o Alain vai agregar, assim como eu acho que o Marrone também tende a agregar ao Fluminense caso a negociação seja confirmada. Em 2021, ele fez 12 jogos pelo Guangzhou, lá na China, marcou 3 gols, deu 5 assistências, não foi uma temporada tão boa assim. Em 2020, já pelo Ben Vinguan, fez 22 gols em 11 jogos, mas a boa parte das temporadas em que esteve na China foi pelo Guangzhou. E aí, por exemplo, 2016, 35 jogos, 18 gols, 2017, 43 jogos, 21 gols, 2018, 22 jogos, 19 gols. Então, assim, ele tem uma média razoável, tinha uma média razoável na China, quando ele chegou lá ele se lesionou também, teve um início muito complicado, e aí depois o time que ele estava lá entrou em falência, ele volta para o futebol brasileiro, e creio eu que será uma opção bem interessante de ataque para o Fluminense. Portanto, o Alain, já podem comemorar aí, principalmente quem estava querendo muito o retorno do Alain, ele será jogador do Fluminense até o meio da temporada de 2024. E já aproveitando este vídeo aqui para trazer novidades em relação às renovações do Iago e do André. Eu tinha prometido a vocês que eu ia trazer aqui novidades, que muito provavelmente neste início de semana tudo seria resolvido, e é isso que eu vou fazer agora. Antes, só pedindo aquela força especial a vocês de sempre, para se inscrever aqui na BR4Bet, o link está aqui no comentário fixado, e também na descrição do vídeo, vai lá, se inscreva na BR4Bet, automaticamente, quando você fizer o primeiro depósito, você vai ter o dobro para apostar de cara. Então, você que já é aí, já está ligado, já está acostumado com outras casas, já está ambientado aí no ramo do treino esportivo, dê essa chance aí à BR4Bet, que eu tenho certeza que é uma casa que você vai curtir bastante, é uma das que mais vem crescendo desde o ano passado, é parceira aqui do canal, está apoiando, contribuindo muito para o crescimento aqui do canal do Lessa, e é uma maneira também que você tem de ajudar aqui no nosso crescimento, construindo esse relacionamento super especial, também com a BR4Bet, aproveitando para curtir o futebol, as notícias aqui no canal do Lessa de quebra, ainda faturar uma graninha lá, beleza? Conto aí com vocês. Bom, vamos lá, falar da renovação do Iago e André, tudo certo, também pode comemorar a torcida tricolor André, contrato renovado até o final de 2025, restavam ali algumas pendências, os últimos detalhes, mas agora está tudo resolvido, André será jogador do Fluminense até o final de 2025, o mesmo vale para o Iago, que também já vinha no processo avançado de renovação de contrato, só que o Iago vai assinar até o final de 2024. Na verdade, isso resta uma confirmação, foi que eu consegui apurar, mas ainda carece de uma confirmação oficial do clube, mas pelas informações que eu tenho, o Iago vai assinar até o final de 2024, tudo certo com ele, com esses dois jogadores, podem comemorar também que eles vão seguindo o elenco do Fluminense para a sequência da temporada. Então pode comemorar, são dois jogadores muito importantes, na minha opinião, o Iago, desde que chegou em 2020, ele foi estourado na maioria dos jogos, é um jogador que não é nenhuma sumidade técnica, não é nenhum craque, mas para se ter no elenco, eu acho que tem muito valor, regular na maior parte do tempo, acho que tem características importantes, eu acho que todo treinador gosta de ter um cara como o Iago no elenco, e o André nem se fala, é um dos melhores volantes do futebol brasileiro, para muitos o melhor no momento, é um jogador que tem que se valorizar cada vez mais, e esticando esse contrato, é óbvio que não garante que não vai ser vendido em breve, o presidente Maricu disse que no meio do ano ele não sai, mas no final do ano talvez, mas no mínimo garante ao Fluminense um poder maior de barganha, para quando chegar uma proposta, não ficar na mão de empresário, na mão dos outros clubes, enfim, então são notícias muito boas nesta terça-feira para vocês. em relação ao Marrone, já tem uma, como eu disse, a coisa está evoluindo, ele já está na Dinamarca, partiu dele, da família, dos empresários, o interesse de ir até a Dinamarca, para negociar pessoalmente, essa liberação, entre Fluminense e também o Midtland, já há um acordo, muito bem acertado, já o Fluminense conseguiu esse convencimento, de que seria interessante o Marrone vir para cá, onde ele poderia estar numa vitrine, ele poderia voltar a se destacar e futuramente render uma venda para eles, então entre Marrone e Fluminense já há um acerto desde a semana passada, então eles foram lá para agilizar esse processo de liberação, para que ele possa o quanto antes voltar e assinar também com o Fluminense, seriam os dois substitutos para Fred e Luiz Henrique, esses dois jogadores que infelizmente vão deixar o Fluminense já neste mês de julho, beleza? Deixe aí nos comentários o que vocês acharam dessas contratações possíveis chegadas, das renovações de Iago e também do André, a gente vai trocar uma ideia aqui, e assim que eu tiver alguma outra atualização e mais informações, eu volto como sempre aqui no canal do Leste. Beleza pessoal, estamos juntos, deixa o like aí e se inscreva, por favor não se esqueça, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no Fluminense, sempre muito bem informado aqui no canal. Estamos juntos, valeu! E aí